Eu já sou casado, né, até aí, cara? Eu já era, é um palito de fosso queimado, não serve pra nada, mas... Malemar pra palitar um dente. Agora o seu caso aí é diferente. Verdade, ainda tá na pista pra negócio. Tem que tá no shape. É, na cabeça dele. Ó, não tem como curar ele não, filho. Calma aí, caramba. Não, enchei de torreta, filho. Esquece. Então, por que que você foi lá se matar? Não fui eu, querido. Tô chegando. Cheguei. Cara, errado tu não tá, mas também não tá certo. Aí, vamos pro ponto. Tá, mas a gente... Mas só deu certo porque eles estenderam mesmo, fizeram merda. Ah, tá bom, vai. Tudo que eu falo não serve pra nada. É, não serve pra nada. É, eu tô concordando contigo. Caralho, não é possível, meu irmão. Eu tô falando outra língua. Foi eu e o Kobe que pegou o ponto, filho. Cês estavam todos brigando lá. Caralho. O Kobe tá de prova. O Kobe não mente, filho. Eu tô falando outra língua, filho. Não é possível. Tô concordando contigo, porra. Ah, o TRK tá de moeira. Eu tava jogando só a bola roxa lá, que eu vi também. Ah, dá pra subir aqui. Ah, mata ali. Tá roxo, filho. Calma aí, filho. Ai, tem uma sombra aqui. Eu tô com você. Muito obrigado, querido. Tamo junto. Ah, não tem como aí curar. Calma aí, calma aí, filho. Calma aí. Vou dar uma repadinha a isso. Muito obrigado. Ih, tem uma galera na direita, hein. Ih, tem galera pra caralho, hein. Eu tô curando fome aqui, filho. Eu tô curando fome, filho. Eu também tô, mas a porta fechou, né? Aí o Kobe ganhou o nano, maluco. Porra, matra. Cagabundo. Ele ganhou o nano, mas deu muito bom isso daí. É, maluco. Ele gastou tudo que tinha, filho. Gastou. Gastou. Ele tá morrendo, cara. É, gastou. Não desespero pra não morrer. Ah, é. Moeira também, um todo. Aham. Aham. Me hackeou. Calma aí. Vagabunda. Coisa linda. Obrigado. Nós tamo na carga, viu? De novo. Não se preocupa não. Aonde? Na carga. Olá. 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 Olá, tudo bem? Eu só queria conseguir curar um beat como ela cura a gente, mas não dá, filho. É. Eu sou muito ruim. É isso, querido. Não fala mal de você assim, não. Oi. Deixa que nós falamos. É. É, deixa que as pessoas falam. Se você falar, a gente não vai ter o que falar. É. Vamos ficar sem assunto aí. Porra. Vamos, vamos. Togethers agora. Eleportou. Tem violência. Quer por baixo ou pela riba? Pela riba? Eu quero só pegar o ponto. Eu tô aqui com o palme. Eu também. Nós tamo todos aqui em riba. Nossa. Era isso aí. O que foi isso? Agora? É só deixar que o nosso DPS ganha pra gente. Ah, isso aí. Caguei. Um beat, segura. Segura, um beat. Segura. 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 Já avançamos. Já avançamos. Ah, não. O beat não deu. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Meio que? Fechou. A porra. Abre. Agora você mamou. Bidziu pra mamãe mamou. Ai, tem uma Moura aqui nas costas. Moura low, morreu. É isso. Aí, ó. Foi galinha. Finalmente. Uma vitória. Porra, era pros caras avançarem ali embaixo da ponte. É um beat, o TAR ia ser lindo. Mas a gente passou da ponte? Jogar. Aham. Ih, roubou. Ah, um beijinho pra você também. Apagam-se as luzes. Apagou as luzes mesmo. Apagam-se as luzes ao chegar a hora. Apagam-se as luzes. Apagam-se as luzes. Apagam-se as luzes. Obrigado.